Se foi pra balada, perder a comunhão Agora se for pra igreja, ouve a palavra louvou Se foi pra balada, perder a comunhão Agora se for pra igreja, ouve a palavra louvou Ruiz é o mar que eu vou As mãozinhas lá em cima, meu comando fortaleza Sou tribo e morada do Espírito Santo, o pecado não pode entrar Fui escolhido por Deus, o mundo não pode me influenciar Eu sou sal da terra, só luz na escuridão Eu sou de Jesus, a minha fé não abro mão Mande os manjares do mundo que eu vou rejeitar Tenho uma aliança com Deus, entreguei minha vida a maldade Já não vivo eu, mas que isso vive em mim Sou casa de Deus e hoje eu sou feliz Enquanto o time é fôlego de Deus, eu vou falar O seu amor é puro e me fez enxergar Que hoje eu sou dele, ele me libertou Se for pra falar dele, me chama que eu vou Se for pra balada, me fez enxergar Não me chama não, não me chama não Agora se for pra igreja, ouvir a palavra de louvor Me chama que eu vou, me chama que eu vou Se for pra balada, me fez enxergar Não me chama não, não me chama não Agora se for pra festa de crente, ouvir a sonha, eu vou Se for pra balada, me fez enxergar Não me chama não, não me chama não, não me chama não Não me chama não, não me chama não, não me chama não Não me chama não, não me chama não, não me chama não Já não vivo eu, mas que isso vive em mim Sou casa de Deus e hoje eu sou feliz Enquanto o time é fôlego de Deus, eu vou falar O seu amor é puro e me fez enxergar Que hoje eu sou dele, ele me libertou Se for pra falar dele, o cora mais bonito do Brasil Quando quer? Se for pra balada, me fez enxergar Não me chama não, não me chama não Agora se for pra igreja, ouvir a palavra de louvor Me chama não, não me chama não Se for pra balada, me fez enxergar Não me chama não, não me chama não Agora se for pra igreja, ouvir a palavra de louvor Com as mãozinhas vai em cima, canta, canta, canta Se for pra balada, me fez enxergar Não me chama não, não me chama não Agora se for pra igreja, ouvir a palavra de louvor Canta, 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 canta Se for pra balada, me fez enxergar Não me chama não, não me chama não Agora se for pra igreja, ouvir a palavra de louvor Na palma da mão, na palma da mão Joga a mão e dá o Glorandão Se foi pra balada perder a comunhão Não me chame não, não me chame não Agora se for pra igreja, ouvir a palavra e louvor Me chamar que eu vou, me chamar que eu vou Se foi pra balada perder a comunhão Não me chame não, não me chame não Agora se for pra igreja, ouvir a palavra e louvor Me chamar que eu vou, me chamar que eu vou As mãozinhas lá em cima, meu comando fortalece Sou sempre morador do Espírito Santo, o pecado não pode entrar Fui escolhido por Deus, o mundo não pode me influenciar Eu sou sal da terra, sal da escuridão Eu sou de Jesus, a minha fé não abro mão Quando vi uns manjaros do mundo que eu vou rejeitar Tenho uma aliança com Deus, me entreguei e minha vida não dá Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim Sou casa de Deus e hoje eu sou feliz Enquanto o time é colega ou de Deus eu vou falar O seu amor é puro e me fez enxergar Que hoje eu sou bem, ele me libertou Se for pra falar dele, me chamar que eu vou Se foi pra balada perder a comunhão Não me chame não, não me chame não Agora se for pra igreja, ouvir a palavra e louvor Me chamar que eu vou, me chamar que eu vou Se for pra balada perder a comunhão Não me chame não, não me chame não Agora se for pra festa de crente, ouvir a sonha mão Não me chame não, não me chame não As mãozinhas